Anteriormente, no episódio 21 Vamos recuar, não tem o que fazer agora Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo Venha pessoal, breve a gente vai dar o jeito deles É verdade, você tem razo O que? O que é isso? Por que parou? É ótimo finalmente ver um amigo Temos muito a conversar Eu sei que você deve estar confuso Mas eu sou seu amigo Quer dizer, seu futuro amigo Eu vou ser rápido e pode parecer estranho, mas O líder dos cabeças de privada Ironicamente não é uma privada É uma mulher roxa Ela vai atacar nossa base em breve O nosso chefe fica pra proteger a base E então derrota essa bruxa roxa Embora ela escape mais tarde Ela é transportada com um maldito dispositivo nas mãos Não tá fácil Antes de você Eu pedi pra Camille que ela usasse a arma dela naquele momento Antes da Camille Eu pedi pra aquele fortão Pra que ele destruísse o dispositivo roxo Pra que ela não conseguisse escapar Antes do fortão Quando aconteceu pela primeira vez Eu usei minhas próprias forças E me sacrifiquei A primeira tentativa custou todos os meus amigos Só pra tentar me ressuscitar A segunda tentativa conseguiu ser ainda pior A terceira tentativa foi ridiculamente interrompida Por um relógio de terno branco E um skim de que eu nunca sequer tinha visto em toda a minha vida Eu poderia tentar mais Mas meu medo é que Enquanto eu estiver preso nesse loop Eu posso acabar chegando no meu limite Mas eu acredito que você pode mudar tudo Antes de o chefe começar a usar seus poderes Você mata ele Cala a boca Não fale um absurdo desse Eu nunca mataria o chefe Se aquela mulher escapar Ela caçará até o último relógio E depois de nos matar Ela descansa Mas se você matar nosso líder Diante dos olhos dela O mínimo que ela fará é Esquecer a gente por um tempo Vai tranquilizar a mente dela Entende? Isso é exatamente o que a gente precisa Teríamos tempo pra finalmente Onde reviver o nosso titã O Fred Não precisamos do Fred Nós já temos três titãs pra nos ajudar Ela tem com ela o mais forte dos titãs Aquela coisa Aquela coisa vai acabar com nossos outros titãs Eu vi isso acontecer Precisamos do nosso titã de volta Mesmo que isso signifique sacrificar o mais forte O nosso líder Que seja Faça isso então Mas peça pra alguém Porque eu não vou fazer isso Eu sabia que você ia falar isso Eu poderia pedir pra outra pessoa Porém não faz sentido O chefe consegue prever os próximos 10 segundos Não seria surpresa pra ele Porém você consegue barar o poder dos outros relógios Apenas apertando esse botãozinho no seu braço Uma habilidade praticamente inútil contra os esquibidos Mas que nesse caso Pode mudar toda a nossa história O bloqueio é temporário Mas já é o suficiente Pra que você consiga concluir o plano Não tem plano nenhum Eu não posso fazer isso O chefe sempre confiou em mim Como vou carregar esse fardo na minha vida Te entendo Sinto muito Mas nesse caso Não tenho o que fazer Não Na hora certa E no lugar certo Vou separar a coisa certa Pare o relógio Vá embora agora Alfa Por quê? Vá embora só Vá embora Vá embora Quentin Vá Vá absenna Vá connection Váобы